Oi pessoal, tudo bem? Vou estar passando uma pequena noção ou uma dica por alto de como eu fiz para instalar esse forro de PVC. Na medida do possível com relação ao preço final e ferramentas utilizadas, creio que seja a melhor opção. Eu não trabalho com isso, é a quarta vez que faço esse procedimento neste segmento. O terceiro forro anterior que instalei para um amigo foi um telhado colonial, onde seguimos o caimento do telhado para assim aproveitar e parafusar o forro na própria madeira. Desse jeito é muito mais fácil e rápido e o ideal é que o telhado não tenha nenhum vazamento. Caso contrário ficaria muito ruim achar esse vazamento após a colocação do forro. Minha indicação neste caso é iniciar a colocação do forro de cima para baixo. O primeiro forro que coloquei foi basicamente nesse mesmo segmento que estarei mostrando no decorrer do vídeo. A base que eu usei para sustentar o forro foi vários tubos de metalão amarrados nos cabos do telhado. Utilizei arame de duas espessuras, o arame mais grosso sustentando os tubos de metalão até o telhado e o arame mais fino prendendo a folha do forro ao metalão. A sanca ou a moldura foi colocada no nível parafusada com parafuso e bucha 6. O acabamento ou a esquadria fiz na própria sanca de cada quina. Esse forro também tem placas de isopor para tentar assim diminuir o calor. E além disso esse teto também sustenta um ventilador de teto, luminárias fluorescentes e duas luminárias de croicas ligadas como o abajur e acionada via controle remoto do ventilador. O primeiro forro que coloquei já tem mais de 5 anos. Esse que estou instalando agora estarei fazendo diferente dos quais já instalei. Vai ser um teto de uma cozinha com corredor, um banheiro e uma área de escada. Eu consegui comprar tudo em uma única loja. Creio que o valor com frete sairia na média de 700 reais nos dias de hoje. Porém eu comprei a mais para me resguardar de eus no ato da instalação. Com isso este valor final saiu por 800 reais. Além disso eu tive que comprar por fora arame de duas espessuras, 70 parafusos com bucha, broca de parede número 6, arruelas e serra. A loja que comprei recentemente é diferente da primeira. A qualidade também é bem inferior em comparação ao primeiro que instalei. Porém, ou aparentemente, esses tubos de metalão é galvanizado. Mas como eu tenho receio, fiz uma lubrificação no mesmo antes da instalação. Essa área que vai ser instalado o forro é um teto de laje. Como eu não sei fazer em bolso, por isso eu prefiro colocar o forro. E do jeito que eu fiz aqui, até então é inusitado. Sendo assim a principal característica desse vídeo. Literalmente, eu verdadeiramente amarrei os tubos de metalão direto na laje, utilizando arame e pregos do grande. Sozinho eu consegui colocar o forro por completo no banheiro e os metalões da cozinha e na área da escada. O restante tive que chamar um amigo para me ajudar a bater o nível e encaixar as folhas do forro. No banheiro e na cozinha, os metalões ficaram amarrados na laje. Na área da escada foi fixado com um parafuso, que certamente é o jeito mais correto. Porém eu quis inovar e amarrar tudo com arame. Mas não é uma questão de facilidade e agilidade. Até mesmo porque vai ser várias amarrações seguindo o nível e a distância entre as peças. Na cozinha e no banheiro, a distância do teto para o metalão eu mesmo a estipulei. Mas ficou muito justo para amarrar as folhas do forro. É certo na área da escada, onde eu tive que rebaixar o teto devido aos canos. Com isso eu tive que fazer uma lateral de forro em L para dar esse acabamento lateral final. Eu comprei os acabamentos da quina. Pronto. Deixei cerca de 2 cm em cada quina. Não obtive erro ao cortar as folhas. Mas uma sanca da cozinha saiu do nível e com isso eu tive que desmontar e remontar essa parte novamente. Depois de finalizado, eu limpei com faísca. Aparentemente ficou bem instalado e fixado. Sem barriga ou fora de nível. Então é isso aí rapaziada, que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês. Link desse produto, entre outros, estarei deixando aqui abaixo na descrição. Valeu galera! Grande abraço! Tchau! 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 Aí, parou! A próxima agora é lá em casa! Sai do Zap! Vamos trabalhar, cara! Tá foda, não! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho